É não saber que no passado é desforçado É ter que optar por um empenho escuzulado Agora sai que dentro da pôr do cultivo Somos instituindo o pecador e o brasileiro Quem é a força da nação no carnaval Será lucro da manchega e do total Se chega mais, Robinson fará Cássia, tira o campeão, pode acreditar E você é rosa, você tem que parar Robinson! Robinson! Stil 저 tinha! ... ... ... ... Sem contato pela bolsa, Flamengo 4 a 0. Ufa! Fala aqui dois. O que é isso? Aham! Aí ó!